Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, manos, ontem, né, foi dia 1º de abril, como todo mundo sabe, dia da mentira, dia das trollagens, e a Epic Games não fez nada no jogo, manos. Eu tava, né, botando fé que eles poderiam fazer alguma zoeira, né, com a comunidade, tipo, colocar, né, sei lá, todo mundo com skin do Peixoto um dia, não sei se isso é possível, né, eu acho que sim, né, colocar alguma zoeira desse tipo, né, mudar, tipo, os itens, sei lá, tá ligado, né, porque Games teria muita criatividade para fazer algo zoeira, acabou não acontecendo, mas, né, pelo menos teve uma trollagem no Twitter lá da França. Lembra, né, que eu tava mostrando para vocês aí as imagens dos peixes que viam sendo postadas? Então, né, faltava 13 imagens ainda, né, para completar aí esse quebra-cabeça, né, de 9 imagens no total. E uma delas, inclusive, né, eu tinha mostrado aqui no canal, só que, tipo, eu não tinha percebido, né, vocês comentaram, então eu quero agradecer vocês. Eu realmente sou muito cego, tá ligado? Nessa imagem, a gente pode ver claramente o número 1, né, em formato de bolha, que eu não tinha visto, não sei como, tá muito visível. E, tipo, na primeira imagem divulgada, né, já tinha o número 4 aí no page by a cura. Então, né, se confirmando que isso era algum tipo de trollagem do dia 1º de abril, né, 1 do 4, né, bem certinho. E não foi diferente, tá, ontem o Twitter francês, então, né, postou a última imagem, né, completando essa imagem aí, que é o Peixoto, mano. É o Peixoto ali no meio, escrito, né, de abril, né, ou seja, 1º de abril. É apenas uma trollagem, né, eu já vinha comentando que poderia ter relação com 1º de abril, né, eu tava botando fé que ia ser isso mesmo, mas, ao mesmo tempo, eu queria que alguma coisa acontecesse no jogo com relação a isso, tá ligado? Uma pena que foi só uma trollagem, né, inclusive eu quero dar os parabéns aí pro funcionário da época, né, o estagiário que manda lá no Twitter da França, porque ele fez essa trollagem, né, tipo, por parte dele foi legal, né, essa zoeira, só que pena que a Epic Games não fez nada no jogo, né, com relação a isso, seria bem legal ser, tipo, como eu falei, né, todo mundo aí com skin do Peixoto, ou uma zoeira, né, com relação à pesca, já que vinha sendo, né, postada imagens aí de peixes. Enfim, mano, uma pena mesmo, eu fiquei um pouquinho, não decepcionado, mas eu queria que alguma coisa tivesse acontecido ontem, tá ligado? O único dia do ano que a Epic Games poderia fazer uma zoeira, né, mas, enfim, pelo menos teve essa mini zoeirinha ali no Twitter da França. E agora, mudando de assunto, mano, o dono de Mostardão, ele acabou mudando o seu local do Twitter, na imagem, de vez em quando ele faz isso, tá ligado? Sempre relacionado aí com a história do jogo, geralmente, e olhem só, agora ele mudou ali de novo. A gente pode ver que o local dele está realidade, né, saindo de realidade zero para realidade, não foi uma grande mudança, assim, no local, né, eu não acho que tá indicando algo super importante, né, na história do jogo, mas se você tem alguma teoria a respeito desse novo local, né, realidade, substituindo realidade zero, né, pode comentar aí embaixo. E outra coisa é que ele mudou, né, sua foto do Twitter e o banner também, né, o banner ali cheio de nuvem, e a foto de perfil, ele colocou uma parada muito estranha, né, uma foto meio que parece que o Mostardão, né, ficou beluteteia da cabeça, mas depois ele colocou de volta a sua foto, então, não sei por que essa mudança rapidinha nessa foto maluca, mas, enfim, né, as fotos também indicam muita coisa, tipo, de nuvem ali e tudo mais. Eu não acho, né, que isso aqui tá indicando fortes coisas, como geralmente acontece, né, quando ele muda essas paradas no Twitter, mas, como eu disse, né, se você é bem atento à história do jogo, pode comentar, né, se você tem alguma teoria aí a respeito disso. E, manos, uma parada que eu também quero falar, né, sobre a loja, porque voltou recentemente o gesto chamado Crazy Boy, que não voltava há 900 dias. A gente pode ver, né, que acabou voltando ali sexta-feira à noite, se eu não estou enganado, e antes disso, a última vez que tinha aparecido na loja foi no dia 13 de outubro de 2020, 900 dias atrás, muito tempo, era um dos gestos que não apareciam na loja há mais tempo, tá ligado? Realmente bem raro, né, acabou voltando, se encontra na loja agora, se eu não estou enganado, você pode ainda estar adquirindo aí no momento, inclusive, se você quiser comprar qualquer item na loja que apoia no canal, ia ficar muito feliz de verdade se você utilizasse a tag vagabito na opção de apoio ao criador, né, se você quiser postar no Twitter, né, me marcar lá, se eu me respondo a galera por lá, ia ficar muito feliz de verdade com o apoio aí de todo mundo, beleza? E uma parada, manos, que eu quero mostrar aqui pra vocês, que é uma ideia, tipo, uma sugestão da zoeira, tá ligado? Não é sério isso aqui, logicamente, não é dar certo, mas, que eu acho legal, né, saber o que vocês acham disso aqui, que é basicamente uma ideia sobre V-Bucks, sobre modo Diogo Pay to Win, então, olhem só, né, de acordo aqui com a ideia, basicamente, né, todo baú que você abre ou o cat de munição, você precisa de V-Bucks pra abrir, ou seja, 50 V-Bucks cada unidade, o que é muita coisa, então, se você abrir 5 baús, já dá 250 V-Bucks, tá ligado? Gastos aí na sua conta. Slot do inventário, né, cada slot você precisa, né, gastar mais V-Bucks também, né, tipo, o primeiro slot é de graça, então você pode ter um slot ali, mas o segundo, você precisa, né, gastar 100 V-Bucks, depois 200, 300 e 399, né, não é 400, é pra deixar o número ali mais bonito, enfim, né, até as missões, tipo, as missões não iam se encaixar no modo em si, mas, né, ia ser engraçado também, que você poderia desbloquear, né, tudo com relação a V-Bucks, então, ó, gaste V-Bucks, né, faça transação, né, de compra de V-Bucks, vá a um local, né, da loja e gaste o gift card ali de V-Bucks, tá ligado? Comprar o gift card, enfim, tudo com relação a V-Bucks também, as missões, e por fim, ele comentou a ideia de colocar, né, a última chance, quando você morre na partida, você pode gastar 500 V-Bucks nessa última chance que você respawna, né, com o escudo cheio e também com uma pump lendária. Enfim, meninas, achei essa ideia aqui, né, meio engraçada, eu dei uma olhada nos comentários, né, a galera só atirando sarro, logicamente, isso nunca ia chegar no jogo, mas o pessoal, né, ao mesmo tempo dando aquela farpada na Epic, porque sabe, né, que a Epic Games é uma empresa gananciosa, né, assim como todas as outras, mas a Epic, tipo, de vez em quando, né, coloca até essa questão de V-Bucks e tal, muito acima do que o jogo às vezes precisa, é tipo, a galera reclama de bug e tudo mais de vez em quando, e a Epic sempre, né, tá prestando mais atenção em outras coisas que vão render mais pra eles, às vezes, enfim, até concordo com isso, né, a gente sabe, né, que essas empresas de jogos é um pouco complicado de se lidar assim, né, claro, também não dá pra jogar 100%, porque os caras tem muita coisa pra resolver, mas no geral, tipo, é uma ideia que se a Epic Games, né, fosse, sei lá, muito, muito exagerada, eu não duvido nem um pouco, né, que ia colocar isso aí só de zoeira, tá ligado, a gente falou de 1º de abril agora há pouco, eu não duvido que a Epic lançasse esse modo, assim, no 1º de abril só pra zoar, tá ligado, entre aspas, sabendo que uma galera poderia entrar e de fato gastar V-Bucks ali, enfim, menos, apenas uma ideia, né, muito louca, que eu queria mostrar aqui pra vocês, né, enfim, pode comentar o que você acha, se realmente ter gente jogando isso aí ou não, né, o modo Patreon, eu vou ser sincero, eu tenho certeza que ia ter gente jogando, tipo, aquela galera que, tipo, não joga muito bem ali o Battle Royale normal e é muito rica, assim, tipo, gasta dinheiro em jogo à toa, assim, não se importa, eu tenho certeza que essa galera ia estar ali jogando, né, pra ganhar sempre, porque de fato esse é um modo super Pay to Win. E pra finalizar, mano, só falando a respeito de um bug, né, que um pessoal tinha me falado também com relação às tarefas aí da Primavera, olhem só o que a Epic Games tinha colocado no Twitter, que eles estavam cientes, né, e estavam investigando um problema visual em algumas tarefas do estouro de Primavera. O progresso está sendo registrado, mas pode não ser exibido corretamente no jogo, tá? Então, tipo, você fazia tarefa de boa, só não mostrava no menu, porém, né, pelo menos estava sendo registrado. Mas hoje esse bug foi completamente solucionado, tá? Então, se você ainda estava irritado com esse bug visual, já foi corrigido aí. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E comenta aí o que você achou dessa zoeira feita pelo Twitter francês aí, se você estava esperando alguma coisa acontecer no jogo. Eu pelo menos estava, tá ligado? Sei lá, alguma coisa com relação ali a peixes. Infelizmente, a Epic Games não fez nada, né? Acho que poderia ter feito com uma zoeirinha ali, mano, mas é o único dia do ano que basicamente eles terão essa liberdade, né? Que a galera ia gostar e tudo mais. Enfim, né? Pode comentar o que você acha aí do assunto também, né? Claro, não deixe de mandar pros seus amigos, pra todo mundo, né? Ficar ligado em mais assuntos e novidades que eu trouxe aqui. E também, né? O que acha aí da ideia da Epic Games, quem sabe, lançar o modo P2Win, que a gente usa, né? As funções do jogo através de V-Bucks. Obviamente, isso nunca iria chegar, mas comentar o que acha aí dessa ideia, né? Se com certeza iria ter ou não, né? Jogadores aí nesse modo. Então, é isso, mano, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!